Carvalhosa, os brasileiros compararam a proposta com a previdência de capitalização do Chile, onde o rico enriqueceu e o pobre ficou pior, onde só o funcionário contribuía. Ia ser igual aqui no Brasil ou aqui no nosso país também ia haver uma contribuição patronal? A questão toda é que uma reforma da importância da previdência social, como a reforma tributária, a reforma política, ela demanda num país democrático, que nós não temos num país democrático, temos uma aparência país democrático, isso aqui é uma oligarquia danada. Num país democrático, uma reforma desse nível teria uma ampla consulta pública, uma ampla audiência pública de discussão permanente a respeito dos assuntos. Isso aí foi colocado pelo governo, assim, no impacto, na primeira semana já do governo, essa reforma tributária, que, aliás, é muito boa, meritória, em muitos sentidos, mas que não teve nenhuma consulta. O que acontece? O parlamento chegou lá, ah, não, essa questão aí de contribuição é um absurdo, que tem o Chile no meio e tal. Quer dizer, os deputados são ignorantes, eles não sabem a menor ideia do que é um problema de atuarial, um problema previdenciário, que é um problema de alta complexidade. Precisaria ter audiências diárias para que os deputados tivessem entendimento do que eles estão fazendo. Não foi, não aconteceu isso. É evidente que a questão do fundo de garantia que apareceu aí é outro roubo que acontece no Brasil. O fundo de garantia, a Caixa Econômica paga 3% ao ano do fundo de garantia. E o fundo de garantia, por outro lado, não concordo, não devia ser uma questão previdenciária só. Devia ser uma maneira de investimento em que o empregado, o trabalhador, tendo necessidade de pagar suas dívidas, ele pode sacar a qualquer momento. Ele tem que ter, o fundo de garantia, um investimento. Então, tudo isso dependeria no Brasil, se fosse um país realmente desenvolvido no plano democrático, que todos tivessem contribuído na discussão dessa reforma tributária, o que absolutamente não aconteceu. Ela foi atropelada e foi imposta para o bem e para o mal.